Ficou massa, né? Agora, pra, tipo, dar um destaque a mais, a gente vai arrumar a base da montanha. E, olha lá. Caraca! Cucu, cucu! Ficou muito lindo, bichinhas. Nossa, mano. E ali embaixo eu quero deixar, tipo, uma homenagem aos participantes do purgatório. Da galera que tava comigo, mano. Deixar, tipo, uma mensagenzinha pra eles. Talvez, sei lá, uma foto, não sei. Tem uma arte muito linda que fizeram. Não, acho que eu vou usar ela. Bora, hora da montanha. Nossa. Então, eu pensei, gente. Atrás dele, tipo, onde tá o bambu, o... Caralho, onde tá aquela montanha. Aquele espaço ali atrás dele, a gente podia plantar um monte de bambu. Pra ele ficar numa espécie de fundo verde, sabe? Pior que aquela árvore ali ficou legal, hein? Bora lá, bora lá.